Música Após oito horas de evento com vários painéis, debates e palestras, a corrupção foi tema do segundo seminário com subtemas como partidos políticos, corrupção e eleição, abuso do poder econômico e compra de votos. O presidente do Instituto Não Aceito Corrupção falou sobre como foi o dia. Um diálogo de altíssimo nível com pessoas de diversas instituições e uma jornada extremamente proveitosa nesse dia tão importante para a nossa história política em que começa a veiculação da propaganda eleitoral para as nossas eleições de 7 de outubro. A última palestra do dia foi corrupção, a angústia número um dos brasileiros, do próprio presidente do Instituto. Temos a sensação do dever cumprido, de uma discussão em alto nível, transmitida também ao vivo pelas redes sociais, pela TV Câmara, portanto é uma sensação positiva e esperamos que possamos continuar trabalhando nessa mesma direção, cumprindo a missão do Instituto Não Aceito Corrupção. E nesse período de eleição, Liviano deixou um recado para a população. É momento de seriedade, de verificar o histórico das pessoas que se apresentam, verificar as pessoas que merecem o nosso voto, pessoas que vão nos representar politicamente, em hipótese nenhuma vender o voto por qualquer valor e ter absoluta responsabilidade nesse exercício político. Lembrar que o futuro da nossa educação, da nossa saúde, da nossa segurança, do nosso saneamento, do nosso direito à moradia, depende deste exercício sério e responsável. Obrigado.